Chegamos então pra sexta rodada da Liga dos Inscritos, mostramos a tabela de classificação aí como está, né, em cada divisão Isso mostramos no vídeo hoje cedo, né, se você não acompanhou, galera, dá uma olhada lá pra ver o que aconteceu, né, na Liga dos Inscritos na quinta rodada Agora vamos simular aqui a sexta rodada, beleza? Pelo menos nas três primeiras divisões, na quarta divisão aqui vai ser a quarta rodada, hein Que já tá criando forma aí também pra fase final Bom, bora aqui então, eu estou no Corinthians, né, pra não ter nenhuma influência aí na Liga dos Inscritos A gente já vê ali o Olimpos, né, ganhando, melhor que tá tendo também, mantendo a posição Academia Dream Football dando 2x0, olha o swing da batalha, o Rui Madri, hein, swing da batalha vai subir, galera 5x0 ali, galera, tá saindo muito gol, hein, olha 4x0, os times estão fazendo muito gol, galera, 5x1 Rapaziada, olha isso aqui, hein, é, tem gol pra mostrar E a gente vai mostrar, rapaziada, ó, Formula 1 Legends, então, ganhando, o atual campeão Vacilão e Inscritos tinha empatou, RPFC também, Botafogo e Rebouças também, City e Garaçu também, Veteranos e Cauã Galera, quanto empate, hein, pelo menos eu contei 5 aqui, né, é 0x0, é 1x1 e 2x2, ó, legal O Veteranos tá lá na zona de rebaixamento, né, o primeiro pontinho deles aí tá tranquilo, ó, agora é só fazer mais alguns O Rick aqui deu 4x2, agora tem Manuel Grillo e Rick, hein, de estrela, mandou bem, Nacional Atlético aqui virou Pra cima do Olimpos, Galácticos da Paraíba venceu mais um, hein, quem vai parar o Galácticos da Paraíba, hein, os caras tá galácticos mesmo Beurian aqui empatou 0x0, Veranópolis 1x0 e Champions City mais uma vitória aí, 2x1 agora no bicampeão da Liga dos Inscritos, né Aqui o Itaibense na segunda deu 3x1, beleza, o ruim ali foi o melhor do jogo, né, nota 10 Clube ação aqui, futebol, deu 2x1 fora de casa, Vasco Cachu também ganhou do Smurfs, fora de casa, o Smurfs tava lá na liderança, eu acho, né Tininho também venceu, Buenos Aires, a Fuá Clube venceu, Laranjinha 3x0, hein, goleada, galera, fora de casa ainda O Atlético Nacional deu 2x1 no Esporte Clube, melhor que tá tendo, deu 4x1 fora de casa no Olímpicos 2x2, Veracruz e Esteside, Palestra Itália deu 1x1 com Canela, 2x2 Atlético Jundiaí e Atlético Rei, duelo dos Atléticos Formozinhos 1x0 e River do Piauí deu 4x1 também aí, só que em casa, né Aqui na terceira a gente vê o New Gardenense 1x1, o ruim em Madrid deu 5x1 no Gavião Dourado Swing da Batalha deu 4x0 fora de casa no The Crew, Super Brusque ganhou de 3x1, galera, 6x2, rapaziada Isso porque os caras tirou o pé, né Aí o Atlântico Mineiro fez 2 gols ali, mas até os 11 minutos do segundo tempo tava 6x0 São Francisco também goleou aqui, ó, 4x2 Rádio Brasfoot 3, ponto importantíssimo e com 2 jogadores a menos, hein, mandou bem 3, né, porque um machucou Também o Vila Dalila, o líder, né, empatou aqui em casa com o Skydu Macapá venceu o Leonzado, Santos perdeu de 2x1, Galáticos deu 3x0, LPFC deu 1x0 Red Bull BH ganhou fora de casa, importante aí também esses 3 pontos O Itaí fez mais um pontinho, o Space, na verdade o Itaí fez um pontinho, né, eu acho O Space deu 3x1 no Cruzeiro Niter Goodplay esse aqui, 4x0 no Itacoatiaren O Zâmbia também ganhou de 2x1, 1x1 Barra do Cunhal e Porto do Piauí 12 de abril deu 2x1 Boladão empatou 1x1 com o Red Bull Londrina A Foa deu 3x0 no Oeste Atlético, que deve tá bravo aí, hein, time não ganha, galera O Limpique Verense deu 4x0 Olha o Real Sport, hein, acordando aí pra jogar Lucas Braga fez 2x3x0 ali O DLC Sports aí ganhando do nosso Champions Game, né, fazer o quê? Bragantino deu 3x2 no Bahia de Munique E o Borussia, rapaziada, de virada, hein, fez 4x2 ali Mandou bem em cima do Sampa, que é o líder, né, beleza O Criativa ganhou também aqui do Gavião de Itaquera Marinho ganhou do Santos Para mencionar, ganhou do Inter de Liberta O Oves e Kennedy ficou no 1x1 E Corinthians deu 2x1 aqui no Estrela Azul Também o Palestra Itália do Rio, né, deu 2x1 ali Mandou bem em cima do Endo Galera, aqui na quarta divisão, que tem muito time também, ó 5x1, o Eduardo fez 4, hein, mandou bem aí Time do Bárbaros, base Vascaína deu 2x2 Barcelona 2x1 no Ajax Campinas 5 também aqui, 5x2 Finish 3x3 O Gabs 4x3 Galera, quantos gols aqui na quarta divisão, hein Frade deu 2x1 Esportelense 2x1 Medalhões 3x0 O Ibis deu 2x0 Só o Leoclava que empatou com o Marco Antônio 0x0, né Gentil deu 3 Passa o fundo 2x2, o Misto deu 3x1 fora de casa Monte Pascual que veio aí de uma goleada, né Deu uma goleada, agora tomou ali 3x1 E o Lucas Tomás fez 3, né Patrulha Guilherme empatou com o Paraguaçu Sam, ou melhor, Kissamã, né E Nauta também empatou Sertãozinho deu 2x0 fora de casa no Real Madruga Reim deu 4x1 Industrial 3x0 Munique aqui, o RB Munique e Real Cruzeiro 0x0 Saven deu 2x0 fora de casa no Teresina Vila Nova 2x0 também fora de casa Sport Ferrari 1x0 União Suzano realizando seu sonho Ganhando aí do seu pior pesadelo Atlético Cisne aqui deu 3x2 No Atlético de Cal Duelo dos Atléticos Só que esse é com H, né galera Então a vantagem é essa Uma letra a mais, um gol a mais, né Vulcans 2x1, Favelarte Shadow ganhou de 2x1 do Bragantino 1x1 Portuga e Legends, né Tem um Portugal Legends aí na Liga dos Inscritos, né Que ficou 1x1 do Portuga e Legends O SD Paulana, galera 5x4 Esse jogo aqui foi pauleira, hein galera 5x4 Também aqui o Red Bull Botafogo 3x2 Kenjin deu 2x0 E o Blazers deu 1x0 fora de casa Três pontos importantes A gente vai confirmar onde que o Blazers tá, galera Eu acho que tá em primeiro, né Tá ali então no grupo 8 em primeiro Vai dormir na liderança aí O SD Paulana, Red Bull Botafogo e Kenjin Estão ali também O Tramontinaldo tá caindo ainda, hein Quatro derrotas, rapaziada No grupo 7, o Atlético Cisne Continua ali na liderança Shadow e Portuga junto com o Bragantino Também estão chegando bem ali No grupo 6, seu pior pesadelo, galera É aquilo lá, né Bora acordar aí então Vila Nova tá em primeiro Invicta, hein Tá ali União Suzano Seven Lagons City E Teresina Estão ali classificando também Grupo 5 Que tá bem bolado aqui Real Madruga tá em último Sertãozinho tá em primeiro, né Rendell ali Industrial e Real Milan Também estão classificando Sertãozinho tá invicto Mas tem Jão ainda ali Tem muito jogo Tem mais 10 jogos, né 30 pontos Grupo 4, Norusca Tá com 8 junto com o Paraguaçu Tudo empatado Mas ele fez mais gols, né 8 gols ali Então essa é a vantagem aí Pra tá em primeiro Que Saman e Misto Também estão classificando Seguindo aqui no grupo 4 A gente vê mais um grupo Embolado, né 3 pontos ali 3 vai a 6 Classifica Leuclava tá invicto Marco Antônio Gentil e Líade Tá ali tranquilo também, né Classificando No grupo 2 A gente vê quem tá em primeiro É o Cruzeiro ainda Apesar de ter empatado Esportelense também chegou ali, né 8 pontos Os dois estão invicto Mas o Cruzeiro fez mais gols E o Sald é melhor, né Por isso que ele tá em primeiro Beleza, Gabs e Frade Tá ali também Classificando E no grupo 1 A gente chega aqui pra ver O Campinas em primeiro lugar Perdeu um jogo, né Mas tá ali em primeiro 9 pontos Base Vascaína Atlético do Rio Grande do Sul E Barcelona do Rio Grande do Norte, hein Clássico do Rio Grande aí Classificando Bora pra terceira divisão Terceira divisão no grupo 8 A gente vê o Pamecional Corinthians Kennedy Estrela Azul, hein Na classificação 6 jogos já A galera já tá criando forma, hein Aqui a gente vê no grupo 7 Criativa Bragantino Borussia e Sampa Olha o Borussia, hein 12 gols Melhor ataque aí do grupo 7 Mandando bem E o Bahia de Munique fez um ponto Mas por enquanto ainda tá caindo, né Aqui no grupo 6 O Real Sports Galera se livrando aí, né Da zona de rebaixamento Tá com 4 pontos O Champions Game Tá correndo risco ali de cair, né Isso aí não pode terminar assim não, galera O Afua tá em primeiro Invicto ainda DLC Sports Oeste Atlético E Olimpíquo e Verense Tá ali, então Classificando Oeste Atlético até que tá indo bem, né Achei que eles estavam indo mal Acho que tava em primeiro Põe aí no comentário, né Onde seu time tava, galera E onde ele está no final da rodada, né Também aqui no grupo 5 A gente vê o Red Bull Londrina 12 de abril Porto do Piauí Barra do Cunhal Classificando, beleza No grupo 4 A gente vê que o Itaí ainda está Aí, né Caindo Good Place Está em primeiro Junto com o Red Bull BH Space Itacoatiara Estão avançando aí, então Pra próxima fase Leãozadas no grupo 3 Tá caindo também, galera Falta só mais um Pra gente ver quem tá caindo Galáticos em primeiro Invicto 14 pontos Pode até perder Alguns jogos ali Tá tranquilo Atlético de Paris Fogo Azul e Santos também Estão classificando, beleza Grupo 2 A gente vê quem está classificando É o Vila da Lila São Francisco Academia Dream Futebol E Rádio Brasfoot, hein Passando aí então Pra próxima fase Pode até perder um jogo Que fica até tranquilo ali ainda, né Ó Saldo tá bem Só não pode perder de goleada, né E o grupo 1 Aqui vemos o último Que está caindo É o Guiz Hospital, né Assunida Batalha Tá invicto 16 pontos Acho que é o melhor ataque Aí do competição, né Mandando bem Neil Gardenense Gavião Dourado E Ruim Madrid também Estão ali Classificando, beleza Segundona A gente vê o grupo 1 Está com Itaibense Tininho Vascachú E Afuá Clube Mandando bem Red Bull Co Atlético Nacional E Esporte Clube Estão na zona de rebaixamento, hein No grupo 2 A gente vê o Vera Cruz Invicto Com 12 pontos Melhor que tá tendo Papagaio Mineiro E Palestra Itália Da Paraíba Classificando E o Formozinhos É o que tá caindo aqui Por causa do saldo de gols, né Que tá um pouco maior ali, beleza Na primeira divisão A gente pode conferir aqui O City Garaçu New Era Rebouças E Fórmula 1 Les Que apesar de ter perdido, né Tá ali então Classificando ainda Canhotinho e Veteranos Com um pontinho ali, né Já melhora, né galera Mas tá ainda na zona de rebaixamento No grupo 2 Aqui a gente vê o Galácticos Invicto Tá tranquilo RIC Nacional E Veranópolis Estão classificando Mas tá bem embolado aqui, hein Até o Olímpico Sem base ali Faz 10 pontos Vai tranquilo ali O Ancorenzes E o Chapéu de Javali Galera O Chapéu de Javali Não ganhou nenhum jogo, hein O que que tá acontecendo Com o Emerson aí, galera Tá perdendo Já tomou 13 gols O ataque e a defesa Não tá ajudando O nosso goleirão aí Mas beleza Tem chão ainda E a gente vai então Aí pra próxima rodada Um abraço pra vocês, galera E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau